Fala aí pessoal, beleza? Gitsak novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Então pessoal, finalmente saiu a beta global, agora não precisa mais de VPN, fica com aquele ping 200 horrível. Eu vou deixar o link na descrição como baixar a beta, é bem fácil, só clicar no link automaticamente faz o download por APK. E boa, só entrar como guest. Saiu muita coisa nova, legal tudo que vai sair vai ser por aqui. Eu vou gravar e mostrar pra vocês, mas como vocês já viram na descrição, eu vou mostrar o mapa Meltdown, que saiu. O mapa que eu joguei muito, muito mesmo no Black Ops 2, joguei muito. Esse mapa é muito bom, falo fácil que é um dos melhores mapas do jogo, joguei muito mesmo. Vamos jogar aqui, fiz uma classe, botei a SM10 ouro negro, que é uma arma que eu não tenho, foi um dos primeiros lootboxes que eu ia gastar. E é isso aí, simbora de gameplay. Claro, a gente tá pegando muito bote, que ainda não tem muito play aí, mas dá pra mostrar o mapa que é o principal. Galerinha, é outra coisa, quem quiser me adicionar é o GidsYT. Tudo junto, tá bom? Se eu adicionar que a gente joga, dependendo dos comentários que vocês falarem, eu vou fazer live, se vocês preferirem. Eu faço live, faço mais gameplay. Ó, caiu dominação aqui, perfeito pra mostrar o mapa. Eu vou focar mais em mostrar o mapa do que pegar aqui, ó, fechou o clã? Essa entradinha aqui, ó. Que era muito top. Só segue aqui pela esquerda, aqui onde a porrada come. Grande mais come a porrada por aqui. Pode ir por baixo, por cima. Dominação na B aqui vai ser muito top. Vai ser muito top mesmo, clã. Vou pegar a B aqui só pra ficar mais tranquilo e mostrar o mapa. Galera, pra quem não conhece, pode ficar tranquilo, que esse mapa é muito fácil. Tá muito fácil esse mapa. Precisa ver que vocês vão pegar rapidinho. Tão pegando a B. Eu tinha só tem bot, que eu não viu isso. Eu já percebi algumas alterações no game. Eu não sei se a SM10 foi bufada. Eu vi que ela tá matando muito rápido. Vocês podem ver no vídeo aí. Ó, tem essa esquerdinha aqui, ó. O mapa tomografo no Max. O meu Xiaomi, ó. O mapa muito lindo mesmo. Dá uma olhada no mapa aqui, ó. Aqui pode subir por aqui. Tanto por ali. Quero ver se o mapa não se destrói também. Deve ser muito top. Aqui, ó. Aqui pra defender a B, ó. Perfeito. O cara campero aqui, ó. Tem calma ali. Pegou aí, vem cá, rápido. Tum, 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 tum. Dá volta por aqui, ó. Tum, 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 tum. Não defendeu a B. Tem muito. Vou ver se o mapa vai ser muito top. Despera que não vai ser não, né? Já está sendo. Mas segue aqui, ó. Escrevo por aqui, ó. Aqui já é a base do respawn. Mota pequeno. Dá pra jogar de sniper. Dá pra jogar de submetralhadora. Dá pra jogar de assault rifle. Mas eu acho que o assault rifle vai dominar. Aqui, ó. Não se destrói. Dá pra ficar campeando por aqui. Dá pra ficar de sniper. Dá pra jogar muito, clã. Acabou logo com esse jogo. Vou fazer pra não perder muito tempo. Pegar aqui. Caraca, essa SMDs também é linda, né, clã. Acabou o jogo. Nem vou dar tempo de pegar. Bora pro segundo round. Como eu falei, muito bot, né? Não liberou a partida rankeada ainda. Liberaram também um kill streak lá do carrinho. Vou mostrar direito na live. Não coloquei pra pegar ele. O foco do vídeo é mais um mapa. E ensino pra vocês como baixar a beta. Vou chegar pelo ano, vai. Vou chegar pelo ano. Pode ver quando mata, aparecendo uns negócios meio rosinha. Isso é novo, tá? Isso é novo. É bom que tem entre outras coisas. É bom também jogar pra... Na verdade, quando atira, fica rosinha. Não é quando mata. Já tá em dinheiro, hein, clã. Pega aqui, ó. Pega um 1. Perdeu uma B. E não pega lá, né? Eu tô pra baixo, ó. Esse mapa aqui é muito dinâmico. Ele tá embaixo da gente. Tem essa esquerdinha aqui, ó. Os atalhos que pegam. Peguei nook. O Manuk. Vê se tomar não vale nada, né? O Manuk aqui não vale muito. Mas peguei. Morreu. Esse aqui morreu. Morreu. Deu muito tempo que ele morreu. Spawn no seu pular. Vamos pegar aqui, senão a gente já perde esse jogo ainda. O nego tá pegando muito agora. vou pegar um predador não, não tem um predador, errei clon, bora para lá, o show não pode parar né clon, aqui tem outro escuro, jogar umas comé escondida aqui também, vai ficar top. O Eevee que é o melhor perk, para mim o Eevee contra o Eevee são os melhores, me matei como sempre. Larou o aviãozinho, vem sem esse jogo já, sem dificuldades, também adicionei para a gente jogar junto em live, esse foi o vídeo de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, qualquer dúvidante nos comentários, brigadão pessoal, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí